Olá, professores! É hora de conhecer a obra de língua inglesa da coleção Jornadas Novos Caminhos do PNLD 2024 para os anos finais do Ensino Fundamental. Os livros de língua inglesa da coleção Jornadas Novos Caminhos têm como interesse primordial o desenvolvimento dos estudantes para a ação no mundo social por meio da linguagem. Sendo assim, almeja o desenvolvimento dos letramentos dos estudantes em língua inglesa, ou seja, a aprendizagem para a compreensão e produção de gêneros textuais, discursivos, orais e escritos e também de práticas sociais no mundo digital, no qual a língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e circulação. Desse modo, a coleção valoriza os conhecimentos prévios dos estudantes, proporcionando o desenvolvimento de análise crítica e postura investigativa. Quer conhecer um pouco mais a Jornadas Novos Caminhos? Baixe os livros gratuitamente no site www.edocente.com.br